Luísa, como é que fica o teu coração diante de uma situação como essa? Porque passar fome é uma das coisas mais horríveis. É, eu tô triste. Eu choro. Vou dar o meu pai. Oi, casa. Oi. Oi, tudo bem? Tudo bem. Vocês aqui são dois irmãos? Sim, que a gente tem aqui, é, dois irmãos. Dois irmãos aqui. Moram quatro irmãos aqui. Quatro irmãos. Vocês estão aqui neste momento e vocês são bem parecidos. São gêmeos não, né? Não. Não. E aí, a gente pode entrar? Pode, pode. Eu estou voltando. Gente, aqui é a casa da... Maria Luísa. Maria Luísa. Vem pra cá, irmão. E você? João Maria. João Maria. Essa casa tem quanto tempo, gente, que foi construída? Olha, ela tem uma fazia de 14 anos. 14 anos. A mamãe e o papai moraram aqui? Moraram. Vocês foram criados aqui? Fomos criados aqui. E hoje, papai e minha mãe já foram morar com Deus, né? E aí, continuaram os filhos. Sim. Vocês trabalham de quê? Qual a atividade principal dos irmãos de vocês? Da família em geral? Olha, a gente trabalha o negócio de mostrar de cultura, assim, fazer roça. Só que agora, no momento, a gente está muito parado. Aí é só o meu irmão, umas crianças que ele está trabalhando aí. Ali é de tudo. Tudo que pinta pra ele, ele pega pra... De vocês é mais trabalho na roça? Isso. Trabalho braçal? Braçal, ué. Esse tipo de coisa, né? E essa casa, rapaz, essa casa faz com que a gente lembre da casa dos nossos avós lá na roça também, né? Ali na parede tem um quadro. O pessoal que está acompanhando a gente sabe como é. Olha lá, um quadro. Quem é aquele senhor naquela foto? É o pai. É o pai? Vamos encostar aqui, gente? Pode? Pode. Aqui. Como é que ele chamava? Raimundo. Raimundo. Seu Raimundo. As condições de vocês aqui, a gente percebe que são condições bem difíceis. Vocês tentam levar uma alegria, mas... Levar uma vida mais alegre, mas... Há uma dificuldade, né? Mais tempo. Até vezes a gente não tem dinheiro pra comprar um... Como meu irmão fala, a gente não tem dinheiro pra comprar um... Uma cai forte. Aí tem vezes que a gente fica pensando que a gente vai... A gente não tem... A gente não ganha em nada. Pra dizer a verdade, nem nada. Vocês não têm nenhuma renda, não recebem nada, 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 nada. Nem do governo, nem nada. Nada, nada, nada. Pra não dizer que nada veio essa... A primeira vez que veio aquele... Coisa que deram, né? Que lhe deu o governo. Auxílio emergencial. Auxílio emergencial. Porque a gente está chegando a pegar. Mas hoje em dia vocês não recebem mais nada. Foi cancelado. Cancelado. Chega a faltar comida na casa de vocês. Chega. Chega. Chega a faltar tudo. Comida, tudo. Despesa geral. Olha, essa semana retrasada, nós estávamos passando aqui de marrascado. Quando eu cheguei... E pela casa dos vizinhos aqui pedi açúcar, café... Quando eu cheguei, eu tenho farinha. Tenho farinha. Cheguei e pedi pela casa do outro. Não tinha dinheiro pra comprar nada. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Nem farinha na casa. Nem farinha. E criança tem aqui? Não. Só são quatro adultos, né? Por enquanto só estão dois irmãos aqui. E a Luísa, né? É. Luísa, como é que fica o teu coração diante de uma situação como essa? Porque passar fome é uma das coisas mais horríveis. É muito triste. E eu choro. Foda-se no meu pai. Se o meu pai estivesse. Era muito diferente. Mas passar assim, irmã, não era muito. Hoje a dificuldade está maior. É. Como eu falo com as minhas irmãs, não somos quatro aqui, irmã. Mas tem vezes que o negócio pega pra nós. Quem trabalha também, gente, na questão da roça, zona rural, é muito também por época, né? Não tem um trabalho garantido, não tem um sustento, né? É época de chuva para tudo. Para. Todo começo de ano é assim, né? Para tudo. Aí a gente vai. A gente vai levando pra sair empurrando com a barriga, vamos dizer assim. É, né? Porque ninguém tem coisa de onde ganhar. A gente fica pensando de onde a gente meter a mão para vender as coisas, para comprar mais. Para a gente vender o pouco que a gente tem. Para se alimentar. É. Aí não dá certo. Não dá certo, é. Que cômodo que a gente tem por aqui? Vamos aqui. Apresenta pra gente. Aqui é a nossa sala. Aqui tem um corredor, né? O pessoal tá acompanhando. Aqui é o quarto. Aqui é um quarto. Tá. O que mais? Vai estar na cozinha. Aqui é a cozinha de vocês. O pessoal que tá acompanhando aí nesse momento, queria dizer pra vocês que é normal esse tipo de moradia, né? Ser aberta, mais um contato com a natureza. Algumas pessoas, quando tem condição, fecha. Mas a gente vai ver muito isso aqui. A gente vê bastante. Ali é o fogão. É o fogão. Bora ver, gente. Apresenta pra gente aí. Como é que é? Aqui é onde a gente faz a nossa alimentação. Então aqui já foi... O café, faz o fogo, faz o café. Esse fogo de agora é do café ou do almoço? Esse do almoço. Esse do almoço. O que foi o cardápio aí, Luísa, hoje? O que foi? Hoje foi... Posso falar a verdade? Pode. Foi porco. Carne de porco. E essa carne de porco é da onde? A gente comprena. Vocês compraram, né? Apareceu o apazé aí vendendo e o meu irmão comprou. Comprou, né? Quem comprou foi o seu irmão. O que está trabalhando no momento. Não, o outro moreno. O outro irmão comprou a comida pra todos os outros. Isso. Perfeito. Porque nós temos aqui, é assim. Ninguém precisa de fazer um do outro. Porque um compra, olha, está aqui. Ah, vocês são bem unidos, né? Aí hoje teve a carninha de porco. Foi. Que bom. Aí ontem teve o negócio do Mapará. Mapará é o peixe, que é daqui da região mesmo. Mas tem dia que nem isso tem. Tem dia que nem isso tem. Pra gente almoçar, tem dia que a gente almoça uma vez. Não janta, não toma gatão. A gente tem que ir pro mato, procurar o camarão pra gente comer. A gente chega, tem vezes que é três, quatro horas. Aí é aquela vez que a gente... A gente almoça e janta só por uma vez. Mas tem dia não. Tem dia que graças a Deus a gente tem. Como hoje ontem. A gente tem pra gente comer logo a ver e o certo. Certo. Qual a maior dificuldade que vocês já passaram aqui morando nessa casa até hoje? Que você olhou assim e falou, meu Deus do céu, eu nunca... Não vou suportar, não vou aguentar. Que situações? É agora. É agora. Esse período? É esse período agora. É comigo cada ideia mais deste ano. Este ano tem sido um ano muito duro. Esses outros anos, graças a Deus, tem coisa. Mas agora este ano... No caso, começou a pandemia, as coisas ficaram mais caras. Só que veio o auxílio. Aí acabou o auxílio e as coisas continuam caras. E agora só que não tem nenhuma regra no dia. Vou perguntar uma coisa pra vocês. Tem leite? Não tem nada. Mas o que ainda tem a prestar é um pouco de açúcar e café. Açúcar e café é o que tem na dispensa de vocês? Só isso, gente? Só isso. Só isso. Nós trouxemos algumas coisinhas. Ele vai dar a buscar pra vocês aqui. São poucas coisas, gente. Não é muita coisa, não. Porque por onde a gente passa, a gente vai semeando. Vai deixando, né? Com outras famílias. Mas a gente espera muito que ajude vocês. Os meninos, bota aí. Posso deixar aqui em cima aqui? Pode. Pode deixar lá. Ou aqui, ó. Deixa eu deixar aqui. Pronto. Onde é, Luiz? A dispensa de vocês? Onde é que tu guarda os alimentos? Tem algum local específico pra isso? Aqui é o que eu coloco. Café. Café. Ah, vocês usam um casco de geladeira pra poder guardar as coisas, né? Guardar as coisas, é. Então depois vocês acomodem as coisas direitinho. Tá bom. E é assim, é. Nessa vida é... A Luísa tem quantos anos mesmo? Trinta e oito. Trinta e oito anos. E o senhor? Quarenta e cinco. Quarenta e cinco. Qual o maior sonho da Luísa? Tem sonho, Luísa? Eu tenho. Qual é? De melhorar um pouco a nossa vida aqui. Minha, não. Aí eu quero mandar construir essa casa. O sonho era mandar organizar esse lugar, né? Construir. Mas vocês não têm sonho de ir embora dessa localidade, não? Não. Vocês gostam daqui? Por que vocês gostam muito daqui? É porque é onde a gente foi criado. Vocês foram... A vida criada foi aqui. Vocês querem ficar velho. Aí você... A pessoa acostuma, né, gente? É, a pessoa acostuma. Não é... Não querer. Porque por enquanto... Pra onde a gente vai? É. Eu sei, eu entendo. Aí... Pra onde a gente vai? Aí... Quando a gente tá por aqui mesmo. Porque a gente tá acostumado aqui, que aqui é... É silêncio. É... Sossegado. Tem a natureza. A gente pode sair pra gente fizer com susto. Quem é de vocês dois que pega camarão? Todos dois? Todos nós dois. Todos nós dois. Tem que deixar sair todos nós dois pra ir. Cadê? Você tem o material de pegar camarão pra mostrar pra gente aqui? Muita gente que tá assistindo que nunca... Não sabe o processo. Como é que funciona. Olha. Minha profissão também é que eu faço isso aqui. Ah, tu que faz esses cestos aqui, rapaz? É. É com isso que a gente pega o camarão. Isso aqui que a gente pega. Esse aqui... A gente põe aqui... Aí a gente... O garapé, né? O garapé, né? Aí a gente mete a mão aqui... Vem o... O lixo com o camarão de arriba... Cata o camarão... Coloca nesse paneiro aqui. Entendi. É. É muito longe o rio, né? Senão a gente ia lá com vocês. É... Demonstrar. Tem aqui... Tem um aqui atrás. Só que tá... A água tá grande agora. Ah, tá muito cheio. Pronto. A água tá grande e dificulta, né? Dificulta pegar. Mas aí, o camarão é pro consumo de vocês, gente? É, nós comemos. Pronto. Pra sobrevivência. Luísa, o fogão de vocês... Vocês têm algum fogão? O fogão só aquilo lá. Não tem fogão a gás, não? É, só aquele, não. Tu já cozinhou alguma vez no fogão a gás? Tu já usou? Já. Quando foi isso? Há muito tempo. Quantos anos? Eu fui no tempo do papai. Ah, olha, eu fui no tempo do nosso pai. Eles tinham. A partir de 12 anos. 12 e 14. 12 anos atrás. Tu não achou melhor cozinhar no fogão a gás ou tu prefere assim? Olha, se eu tivesse, eu vou usar os dois. Fogão e além. Ah, pra economizar, né? Luísa, qual é o teu prato preferido? Se tu ver por aí essa comida, tu não resiste. É açaí. Açaí, eu sabia. Com açaí com o quê? Açaí com o quê? Só o açaí. Camarão, peixe. É mesmo. Gente, o pessoal que tá assistindo, é gente da Europa, do São Paulo, Rio de Janeiro. Vocês vão estranhar, mas o pessoal come açaí com peixe, açaí com camarão. Você já imaginou uma mistura como essa? Mas é cultura e a gente deve respeitar, né? É, camarão, peixe, carne. Tudo misturado com açaí. Tudo misturado. Feijão, arroz, quando tem. Eu vou contar pra vocês como é que o pessoal de lá come. Eles comem com banana, morango. Leite. Leite, leite em pó. Vocês já tomaram açaí com leite em pó? Não. Não, mas eu acho que aqui tem a cultura de achar que faz mal, né? Não, não é isso. É porque a gente, como você tá falando, a gente nunca experimentou. Gente, olha, foi um prazer conhecer vocês, um pouquinho da história. Nós moramos muito distantes. Se a gente morasse um pouquinho mais perto, viríamos aqui com mais frequência ou tentaríamos fazer algo mais. Tá bom. A gente vai deixar com vocês aqui uma pequena oferta em dinheiro, tudo bem? Essas coisas que nós trouxemos aí, porque a gente ficou sabendo através do seu Antônio, que é o senhor que tá, o nosso guia turístico, né? Isso. É o senhor que tá nos acompanhando e ele me falou um pouco da situação de vocês. Tá bom? Nós gostaríamos muito de ajudar, mas, no entanto, o mundo é muito grande. Com certeza. Tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês. Não sei quando nós nos veremos novamente. Mas eu quero voltar. Só desejo que Deus abençoe vocês. Tudo bem? Tudo bem. Eu também quero agradecer por vocês terem trazido. Virem aqui. Eu quero agradecer também o senhor Antônio aí pra trazer vocês aqui. Pra mostrar pras pessoas como vivem aqui, né? Como vivem aqui no sítio. Então eu agradeço muito o senhor Antônio primeiro e segundo vocês, por terem vindo. A gente que agradece... Volte sempre. Obrigado. A gente que agradece vocês terem apresentado a casa de vocês, recebido a gente bem... E recebido com alegria, né? E com alegria. Alegria. Apesar das dificuldades, a alegria deve sempre existir. Isso. Tá bom? A Luísa tem um sorriso bonito, ó. E tem que estar o tempo todo. Eu também agradeço aqui o senhor Antônio, vocês também. Deus que dê muita felicidade pra vocês. Amém. Amém. Volte sempre. Amém. Volte sempre. Tem muito açaí. Agosto? É. Ah. É verão, né? Olha, nós temos aqui. A máquina de bateria e bater açaí. É. Que bate o açaí. Essa é a máquina e a batedeira. É. Aí o açaí é do quintal e você mesmo? É. Quando não é eu, é ele que vai apanhando. Você sobe, não tem açaí. E em agosto, gente? É. Meu Deus, não faz eu vir em agosto não, meu Deus do céu. Aqui não. Vem, pode vir. Mostra lá pro pessoal como é que é essa produção. Tem uma vez que ele alheia pro mato e ele apanha açaí, ou eu roubo o mato, apanha açaí. Açaí assim, deixa o tamanho assim, cheio. Nossa. Bota aquele açaí bem do papo, meu Deus do céu. A caixa da água aqui também a gente tem. A beijoada que a gente tem aí. Ah, vocês têm algumas coisinhas, né, gente? É, temos. Que é pra manutenção da própria sobrevivência. Essa aqui tá fazendo em dois anos que eu comprei ela, só que dá no meu mistério pra suspender ela. Tchau. Tranquilo. Então é isso. Um abraço pra vocês. Deus abençoe sempre. E até o próximo encontro. Se despediramente. Tchau. Tchau. Obrigado.